Febreado São Francisco de Itabapuana com programação evangélica Hoje, dia dos evangélicos, uma oportunidade para todos estarem juntos adorando o nosso Senhor Vem com nós Amém, que Deus abençoe Atenção pecuaristas, boi gordo volta a subir e a rouba já passa dos 300 reais E ainda surto de gripe e fluenza no estado do Rio Demanda de 200% de aumento em leitos E BGE aponta 13 milhões e meio de brasileiros ainda estão desempregados Essas e outras informações a gente vem trazendo a partir de agora No resumo de notícias do blog do Carlos Jorge Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show Olá amigos, muito prazer, eu sou o Carlos Jorge Este é o resumo de notícias diário 30 de novembro, em São Francisco de Itabapuana É comemorado o dia do evangélico Instituído através de lei municipal De autoria do já falecido vereador Edenites da Silva Viana Nesta data especial, os evangélicos de São Francisco, um grupo de evangélicos se reuniu E está promovendo no dia de hoje um evento a partir das 19 horas No ginásio poliesportivo de Volta Redonda Confira aí Queridos, eu quero dizer o seguinte pra você Vem, vem adorar o Senhor junto nessa noite Vamos manifestar a glória de Deus nesse lugar Através da sua vida, através das nossas vidas Unidas no mesmo propósito São Francisco de Itabapuana Nunca mais será o mesmo Através da adoração, através da oração Através da nossa comunhão Hoje, dia dos evangélicos Uma oportunidade para todos estarem juntos adorando o nosso Senhor Vem com nós Amém, que Deus abençoe Deixar um grande abraço ao pastor Adilson E a todos os pastores envolvidos neste evento Na noite de hoje, dia dos evangélicos em São Francisco de Itabapuana Deixar um grande abraço ao Jader do Lava Jato JDR Onde nós lavamos os nossos carros Lava Jato JDR ali no centro de São Francisco Um abraço Jader pra você Ali eu recomendo, ali tem profissionalismo É uma empresa de excelência Vamos falar aqui de economia Eu quero conversar agora com você Que é pecuarista Que estava meio que desanimado Porque o boi deu uma queda No preço da rouba do boi Há cerca de 40 dias Devido ao embargo da carne brasileira Pelo mercado chinês Devido a dois casos de vaca louca Um no estado de Goiás e outro em Minas Mas agora a Alemanha retornou Retomou a compra da carne bovina brasileira E credenciou dois frigoríficos Que já começaram desde a segunda-feira da semana passada A exportar carne para a Alemanha Com isso a cotação do boi gordo Foi subindo novamente Foi pro alto, cresceu E vou passar aqui pra vocês Olha só Barretos e Araçatuba em São Paulo A rouba do boi nesta terça-feira Bateu R$ 309,50 Tivemos aqui na capital A alta foi de 1,16 Em São Paulo A capital bateu R$ 321,80 A rouba O preço do quilo do frango congelado Não sofreu variação E o produto ainda é vendido A R$ 6,85 Por enquanto o preço do frango Não sofreu variação Portanto São Paulo Negociou nesta segunda-feira E a cotação veio pra esta terça-feira R$ 320,00 Está aqui em números redondos R$ 321,80 A rouba do boi gordo Então pra você pecuarista Está rindo à toa Esse aumento Agora pra você consumidor Espere que o preço da carne Vai voltar novamente A subir Devido a exportação E o governo federal Ele deu isenção Pra Alemanha De 300 mil toneladas de carne O governo zerou os impostos Pra Alemanha Pro pessoal mandar essa carne Toda pra lá Pra nós aqui Vamos no ovo frito De vez em quando Porque o ovo também Disparou de preço Bem minha gente A Alfa Telecomunicações É a nossa internet A internet aqui da empresa Utilizamos a Alfa Telecomunicações Como internet fibra ótica Que atende a 90% do município Se você não quer ter dor de cabeça É com o vaguinho É com o vaguinho Que a gente Deixa pra você Essa indicação Da Alfa Telecomunicações Bem pessoal O IBGE divulgou No dia de ontem O relatório De empregabilidade Do país Houve uma melhora Se é que a gente pode falar de melhora No número de empregos Um avanço de 1,6% Mais ou menos No número de empregados No Brasil Só que o acumulado De pessoas Desempregadas Do país Chegou A 13 milhões E meio De brasileiros 13 milhões E meio De brasileiros Estão desempregados Resultado É De todo Esse drama É Do surto É Do coronavírus No planeta E é claro O Brasil não é uma ilha Também acabou Se afundando Nessa crise Hoje nós estamos aí Com a infração Passando de dois dígitos Está muito caro O juro O dinheiro emprestado Enfim A coisa Está meio que fora De controle E nós estamos aí Com 13 milhões E meio De desempregados No país Segundo o Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística O IBGE Em relatório Divulgado No dia de ontem Trazendo aqui Uma informação importante Para você Que Que precisa Dar segurança Para a sua família Que é o maior patrimônio Não é verdade? Filhos da gente Netos Empresa A gente tem que cuidar Do nosso patrimônio A polícia militar Faz um trabalho bacana As forças de segurança Fazem um trabalho bacana Mas é preciso Muitas vezes Você colocar Uma câmera de segurança Na sua casa E eu indico Para você A BS segue É uma empresa Aqui de São Francisco Atende a todo Estado do Rio E sul do Espírito Santo Deixa o telefone Na tela Equipe de extrema Confiança Você pode Entregar A sua casa A sua empresa A um projeto Da BS segue Que você não vai Se arrepender Você vai Colocar a câmera Na sua casa E monitorar A distância No seu celular E fica ainda Com o arquivo Gravado Por 30 dias BS segue Segurança Patrimonial Portão eletrônico Cerca elétrica Tudo isso A BS segue Comanda lá Para você Agora tem um assunto Muitíssimo importante Também para tratar Com vocês Sobre o surto Da gripe Influenza No estado Do Rio de Janeiro Eu recebi Hoje pela manhã Uma informação Da Secretaria Estadual De saúde Que é Um surto De gripe Influenza A famosa gripe Que também mata Ela alcançou Aí patamares Perigosos No Rio de Janeiro Segundo o secretário Estadual De saúde Houve um aumento De 200% Na demanda De leitos Nos hospitais Devido A esse surto De gripe Influenza Eu gostaria Aqui de fazer Um apelo A você Que é idoso A você Que está gestante E a você Que tem criança Em casa A gripe Influenza Ela tem como Alvo principal As principais Vítimas da gripe Influenza São idosos Gestantes E crianças São Francisco Está com nove Polos de vacinação Contra a gripe Está vacinando Crianças de seis Meses Em diante Já está vacinando Então é de graça Tem nove lugares Para você vacinar O seu filho Não deixe de se vacinar E vacinar O seu filho O idoso Da sua casa Inclusive Eu estou com duas Pessoas amigas Pessoas de idade Que uma Está internada O estado crítico A outra Também Hoje Não amanheceu Muito bem Por quê? Porque há uma Controvérsia De vacinas As pessoas Estão com medo De se vacinar Muita conversa Afiada Muita fake news Não se vacinaram Pegou a gripe Organismo enfraquecido Atingiu o pulmão E aí o resultado De retorno Para casa É muito difícil Então tome a sua vacina São Francisco Está oportunizando Seguindo o calendário Vacinal Do governo federal Por que não Você se vacinar Não é verdade? Vamos A previsão Do tempo No sudeste Do Brasil A frente fria Que avança Do sul Para o sudeste Do país Vai deixar O tempo Instável Em várias áreas Da região Ao longo Da terça-feira A chuva Já pode começar Pela manhã Em áreas Do leste Do estado De São Paulo O que inclui A região Da capital E do litoral Por outro lado Nas demais áreas Do interior paulista Tancadas de chuva A qualquer momento Do dia Que pode vir Em forma De temporais O tempo Também vai Se vir instável O céu Fica cheio De nuvens E chove Em vários momentos Por todo o oeste E sul De Minas Gerais E também Sobre áreas Do centro E sul Do Rio de Janeiro Nestas regiões Não se descarta O risco Para temporais Ao longo Da terça-feira O sol Ainda consegue Aparecer Por todo o norte De Minas Gerais E também Sobre o estado Do Espírito Santo Nestas regiões As pancadas De chuva Se concentram A partir da tarde E não se descarta O risco Para trovoadas A máxima A máxima A alcança Os 33 graus Em Vitória Faz 29 graus No Rio de Janeiro E apenas 25 graus Em São Paulo Está aí a previsão Do tempo No sudeste O pessoal fica ansioso Para saber se vai chover Se não vai chover Outra informação Que nós tivemos Agora pela manhã É que várias cidades Cancelaram o Réveillon Várias cidades Principalmente Cidades do litoral Na Bahia João Pessoa Na Paraíba Várias cidades Cancelaram A programação De Réveillon Devido a esse Novo surto Que a gente está Falando muito E o Brasil inteiro Está abordando Esse novo surto Do coronavírus Que chegou Em alguns países Então Algumas cidades Já cancelaram O governo Do município do Rio Ainda não definiu A posição do governo Do município do Rio Mas várias cidades Do Brasil Já cancelaram O Réveillon Aqui em São Francisco Eu não sei Qual é a posição Da prefeita Francimara Mas o governador Cláudio Castro A gente recebeu Informação também Agora pela manhã Da assessoria Do governador O governador está indo Para Brasília Para se reunir Em Brasília Com o Ministério Da Saúde Para ver qual é A recomendação Para o Estado Do Rio de Janeiro Então a gente deve ter Até o final do dia Dessa terça-feira No mais tardar Nesta quarta Algum comunicado Do governo Do Estado Do Rio de Janeiro Com relação a esse surto Porque o Cláudio Castro Está em Brasília Buscando mais orientações Com relação a isso Você está fazendo Um tratamento dentário Já fez exame O dentista já passou Para você Algum exame Para você Botar aparelho Nos dentes Ou outro tratamento Tem que fazer Um raio-x Uma panorâmica Já fez isso Já tem que ir Para Campos Confira a Sera A Sera agora Está em São Francisco Confira aí Uma pesquisa de opinião A gente foi na rua Para dar uma conferida Olha que maravilha Bem amigos Estamos aqui No centro de São Francisco No portal da cidade Em frente a Sera Imagens Empresa 30 anos do ramo Com filiais em Macaé São João da Barra Campos E agora Em São Francisco Da Itabapuana Nossa reportagem Foi às ruas Para saber da opinião Do público Sobre a presença agora Da filial Sera Imagens Em nosso município Porque antes As pessoas Que estavam indo até Campos Deslocadas aqui Iam várias vezes Fazer exames E agora não é mais preciso Os exames são feitos Aqui em São Francisco Uma ótima qualidade Os funcionários São excelentes A minha mãe mesmo Diversas vezes Têm que ir até Campos Fazer exames Quando for necessário Mas agora Já faz na Sera E vocês Que precisam fazer exames Podem procurar Sera Eu digo e recomendo Tá bom? Fico aqui na Sera São Francisco Eu precisei Presente o filho Para fazer os exames E aqui ficou bem melhor Para nós Moradores de São Francisco Além de a gente Economizar na passagem Daquia Campos É economia o nosso tempo E o atendimento Aqui também é muito bom As profissionais São excelentes Aí antes Tinha aqui em Campos Quer dizer Já era bem mais longe O texto era maior É só alegria Com o povo Aqui de São Francisco A gente está muito feliz Mesmo com a Sera Aqui na cidade Facilitou bastante O povo de São Francisco Tá aí depoimentos importantes Positivos Da Sera Imagens E você Precisando de exames De imagem radiológica Sera Imagens 30 anos Prestando serviço De qualidade Funcionando aqui em São Francisco No portal da cidade De segunda A quinta-feira De oito da manhã Às cinco da tarde Sera Imagens Nós esperamos Por você Tá aí a Sera Imagens Empresa Há mais de 30 anos No mercado Isso é muito bom Fica ali no portal da cidade Falar no portal Vou dar um abraço Aqui pro pessoal Do Frigideira De terça a domingo Eu estou trabalhando À noite também Com pizza Tá ali pertinho Da Sera Imagens Um abraço grande A todo o comércio A todo o pessoal Que tá aí com a gente Na empresa E você quer anunciar conosco Venha pra cá Manda um zap Aqui pro Carlos Jorge A gente atende você Com o maior carinho Venha fazer parte Aqui da nossa equipe Temos produtos excelentes Pra divulgar a sua empresa Estamos aí Ontem eu tava conversando Aqui com o pessoal Estamos atingindo aí Números excelentes Tanto em reportagem de vídeo Reportagens estáticas No blog Instagram Twitter Facebook Youtube Blogspot Tá aí Esse é o trabalho Eu agradeço a você amigo Ouvinte internauta A audiência Que curte Compartilha Quero agradecer A todos vocês Que sempre compartilham O nosso trabalho E deixe o seu comentário Deixe o seu like E a sua inscrição Um grande abraço E amanhã a gente volta Com mais um boletim De notícias pra você Em nosso blog Em nossa rede É 24 horas De informações Precisas Imediatas E verdadeiras Tchau pessoal Galo Jorge Tchau 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 Tchau